O que é o fã que chegou? O que é o fã que chegou? Respeita, caralho! O mercado é muito mais caro, mas em Rondônia é muito caro o morango e nem sempre acha bonito, sabe? Aqui em São Paulo a gente come muito morango, é a minha fruta preferida, a minha é da Bela. Comprei pra fazer uma sobremesa. Vai cantar a música? Como é a minha princesa? Pega, eu deixo. Eu deixo. Tá negando? É trouxagem. É trouxagem. Tá negando pipoca pra mim, é? É, é trouxagem duas vezes. Tá me trolando? Princesinha se encantou pela favela e o pai dela não gostou. O que mais? Não lembro. É? Olha aquela parte. Com medo, me protege, me protege. Não, você já tá protegida. Você não vai me proteger? Mas você já tá. Eu tenho o teu anjinho da carta. Oh! Que tá apaixonada, que quer ser minha namorada. Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar. Minha coroa ficou bolada, quer que eu trago uma em casa pra poder fechar. E apresenta pra família. Eu já tô fechado. Com a... Com a... Com a... Com a... E aí